Os 70 anos de Pato Branco estão sendo celebrados com o anúncio de muitas obras estruturais importantes para a cidade. Uma delas foi o anúncio pelo prefeito Robson Cantu, em seu gabinete, da retirada da cadeia pública e área administrativa da 5ª SDP, do local onde se encontra. A notícia foi dada em entrevista exclusiva para a TV Sudoeste e o repórter cidadão. A Prefeitura Municipal de Pato Branco está adquirindo aquele espaço onde é o almoxarifado da Copel. Estou dando para o DPEM, o DPEM vai instalar a nova delegacia para 320 detentos. A retirada do Complexo de Segurança da 5ª SDP, aqui da Avenida Brasil, no centro da cidade, está sendo comemorado pela Sociedade Civil Organizada de Pato Branco e também pela própria corporação. Afinal, vai assegurar melhores condições de trabalho para os policiais civis e também mais segurança, porque lá dentro, na cadeia pública, são mais de 300 detentos cumprindo pena. O delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, destacou que a nova estrutura administrativa, que será na sede do antigo Fórum de Pato Branco, começará a ser reformada no início do ano que vem. Uma parte já está sendo utilizada pela Delegacia da Mulher, que há alguns anos contou com o Rótaro e com outros órgãos da sociedade civil que acabaram fazendo essa reforma. Já há uma parte da Delegacia da Mulher e o restante agora nós vamos transferir toda a parte aqui da 5ª SDP para lá. Os envelopes da licitação serão abertos essa semana e no começo do ano que vem nós já temos a previsão de início das obras que serão terminadas até o final do ano. Então será uma grande evolução aqui em questão predial, em questão de atendimento, haverá um melhor atendimento ao público. A transferência da cadeia pública também será importante por razões de segurança. A cadeia já passou por alguns problemas de fuga, de arremesso de objetos, no momento hoje o DPEM fez uma gestão que trocou o tipo de preso que está ali e então hoje em dia é um local muito mais tranquilo. Porém, é uma cadeia pública no centro da cidade. Como nós vemos aí as novas cadeias que são construídas, modernas, elas são retiradas da cidade, não no centro onde circula o maior número de pessoas. Então com certeza será uma evolução não só para o centro aqui de Pato Branco, mas para toda a cidade. Então com certeza será uma evolução não só para a cidade. Obrigado. Obrigado.